A gente gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso espaço feminino. E essa semana já começamos num movimento diferente. Já abrimos a semana com o nosso tema família. E é muito legal contar com a sua companhia no programinha de hoje. A pauta será tudo de bom. Convido que você se aproxime, fique pertinho, para a gente poder trocar umas ideias. Eu sou Márcia Costa e no nosso diálogo de hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre os cuidados da família com os seus idosos. A gente aqui no espaço, dentro do tema família, nessas pautas a gente sempre pensa os lugares das pessoas, que são lugares singulares, únicos, pensamos as crianças, pensamos os homens, pensamos as mulheres, pensamos os idosos, pensamos os adolescentes, os jovens. E hoje a gente mais uma vez volta ao diálogo sobre esse cuidado, essa atenção, essa interação que deve ser muito boa da família com os seus idosos. Para isso nós convidamos ela muito querida, Sandra Rabelo, nossa amicíssima, coordenadora de projetos de extensão da UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade na UERJ. Obrigada, querida. Obrigada a você. Bom tê-la aqui. É, estou muito feliz. Muito obrigada. Obrigada. É verdade. É verdade. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Bom demais. Também a Luciana Gemal, psicóloga especialista em envelhecimento. Obrigada, Luciana. É sempre um prazer muito grande estar aqui, Márcia. Que tal o nosso assunto, meninas, para hoje? Bom, né? Muito. Bem oportuno. Sim. Muito legal. Sandra, você falava que o Brasil, quando se deu conta, está se vendo envelhecendo. Está envelhecendo, né? Está envelhecendo. E aí? Pois é. E aí a gente tem um problema, entre aspas, né? Porque as autoridades precisam se debruçar sobre a questão do envelhecimento. Pensar políticas públicas. Estudar melhor, exatamente. As políticas públicas, os serviços, a família, a sociedade. E ainda não houve esse tempo de adaptação para o processo. Então, a gente está sofrendo algumas questões. Você sabe que eu sou presidente do Conselho Estadual dos Idosos, né? E a gente trabalha com a questão da violência. E os índices de violência são bastante acentuados. Vale a pena a gente observar essa questão, que é bem delicada. E precisa-se realmente se debruçar sobre o envelhecimento no Brasil, para que a gente possa garantir a dignidade aos nossos idosos, né? E estamos garantindo dignidade a nós mesmos, não é isso, Luciana? Sim, sim, sim. É altamente relevante o nosso assunto hoje. E hoje a gente quer fazer esse diálogo para poder inspirar você. A ideia é poder lançar aí uma luz, não é? Se isso não é muita presunção. Uma luz para esclarecer, para tentar fazer com que as coisas... Porque às vezes a gente está tão... Está num ritmo tão confuso, que a gente não está se dando conta. Que movimentos como esses aqui, de um diálogo sobre esse assunto, traz uma outra perspectiva. Mudanças de comportamento, de mentalidade. Certo? Então, muito bem. Agora, hoje com a gente também, ela quericíssima, Graziele Maia. Linda, obrigada por estar aqui. É um prazer sempre estar aqui com vocês, uma alegria muito grande. Eu já estava com saudade, né? Pois é, e hoje nós temos uma música que vai ser do CD Novo. Sim, a gente... Na verdade, eu vim para hoje fazer uma divulgação do nosso canal, do Vozes da Adoração. Certo. Que é um canal que a gente está montando agora, nós começamos. Eu, meu amigo e meu irmão, meu amigo Wanderson Ferreira, que é um cantor também. E a gente está com esse projeto, trazendo louvores, traduções, músicas de fora, nós estamos regravando algumas canções. Legal. E nesse canal a gente traz também aula de canto, algumas palavras voltadas para os jovens também, né? Bacana, muito legal. Vai ser, então, interessante. Vai. E da próxima vez que eu vier, eu vou estar lançando meu CD novo, que está lindo, lindo, lindo. E o nome do CD vai ser Antes Que Amanheça. Olha só, dizem que o CD é um processo gestacional. Olha a mãe coruja falando do seu bebê. Porque a gente espera tanto no Senhor e a gente gera em choro, em oração. Durante tanto tempo a gente vai buscando em Deus para trazer aquilo que está no coração do Senhor. Não tem jeito de ser coruja, né? Não tem jeito de ser coruja. E olha, assim, está muito lindo, modéstia à parte. Bom demais. Olha, eu sei que vocês amam muito a nossa chefe, a Andrea Lopes, por isso ela está aqui com a gente para uma sobremesa prática para o verão, Andrea. É isso? É super prática, como sempre, né, Márcia? Lá, boa tarde. E muito rápida. Aham. Né? Então, assim, e tranquilinha, né, de fazer, porque... Super fácil. Super fácil e rápida. Nada complicado. E para esse verãozão tem que ser assim mesmo, né, gente? Porque está no verão. Saladinha, com sorrisos. Maravilha! Então é isso, a gente vai curtir com a nossa chefe, Andrea Lopes. No programa de hoje também tem momento aqui, espaço aqui para você fazer com a gente um movimento de oração. Na quarta-feira nós vamos pensar, refletir, meditar sobre a pergunta, quem precisa de Jesus? Jesus é aquele que nos ama, Jesus é aquele que nos guarda, aquele que tem provisão, direção, entendimento, sabedoria para encher o nosso coração. Então, quem precisa de Jesus? E eu vou trazer aqui um texto que, na nossa reflexão, nós vamos ver também esse texto. Mas eu quero com você orar porque Jesus é para aqueles que precisam de vida, mas uma vida que não é fragmentada. Fragmentada no sentido de quê? No sentido de uma dependência não saudável de outras pessoas. E aí vem a decepção, a pessoa falha, a pessoa erra, não é suficiente, porque nós vamos sempre, em algum momento, nós não vamos preencher todas as expectativas dos outros. Pode ser que você esteja vivendo uma vida fragmentada, projetada em cima de ter as coisas, ao invés de ser, você prefere ter. E aí você sabe que, em algum momento, o dinheiro é ineficiente, ele vai falhar, ele vai entrar na escassez. E a gente sabe que isso fragmenta a vida, que isso empobrece a vida. Então, se hoje você está percebendo, por algum motivo, que sua vida está assim, fragmentada, está quebrada, o tempo todo andando num vazio, eu convido você a pensar em Jesus como aquele que traz a você a suficiência que você precisa. A satisfação que você precisa. Sabe aquela paz inteira, completa, que você precisa, que não está dependendo das circunstâncias? Bom, se tiver tudo bem, se eu tiver dinheiro, se eu tiver todo mundo sorrindo para mim, aí eu estou em paz. Mas isso tudo é tão frágil. Que paz é essa? Que muitas vezes é preciso haver uma guerra para que ela se estabeleça? Que paz é essa? Agora, quando você conhece a paz de Jesus, que guarda o teu coração e a tua mente, que é suficiente para você estar em segurança, mesmo que ao teu redor as coisas estejam num caos, e você sabe porque sabe que Ele é a tua proteção, que Ele é aquele que está com você, porque Ele é fiel. Eu te convido a que se você precisa de Jesus, dessa vida que Ele tem para dar para você, plena, não quebrada, plena, que você faça com a gente esse momento de oração, se disponha, permita-se a isso. Agora, é um movimento de fé, de acreditar. E se você acredita que Ele é o que Ele diz ser na Bíblia, vem com a gente. Está aí no vídeo a nossa oração. O texto que Paulo escreve na carta à igreja de Éfeso, aos Efésios, do capítulo 2, os versículos 4 e 5, Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, e a misericórdia aí recebe, amor leal. E por esse grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida. E é exatamente essa vida, Jesus, plena, completa, que nós recorremos, porque nós sabemos que Tu és a vida completa. Sabe, Senhor, existe muita gente cansada agora, cansada de tanta gente corrupta, de tanta gente que é infiel, de tanta gente que magoou, que decepcionou, de tantas vezes ter confiado em algo que parecia completo, que parecia perfeito, e que acabamos de dar conta que não era completo, que não era perfeito. Mas agora nós queremos recorrer a Ti, que és pleno, que tem a vida plena que tanto precisamos. Jesus, Tu és suficiente, e a Tua suficiência preenche a gente, fazendo a gente ser menos exigente com quem vai falhar. A Tua suficiência é tão maravilhosa, que nos supre de uma paz que não tem a ver com as circunstâncias. Jesus, Tu és tão suficiente, que o Teu amor supre a gente, daquele que não tem um amor que vai nos completar. E aí a gente consegue ser mais equilibrado, Jesus. E é exatamente por isso que recorremos a Ti. Precisamos de Ti, Jesus. Tu és completo, Tu és aquele que nos abastece, nos acolhe. O Teu amor nos completa. Enche o nosso coração de toda essa verdade, Jesus. E ajude-nos a estarmos mais perto disso hoje. Que a gente consiga ficar mais tempo meditando nisso, pensando nisso. No quanto Tu és completo, no quanto a Tua vida é plena. E há em Ti toda a disposição de nos dar essa vida, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu queria muito que você passasse um tempinho pensando nessa vida plena, completa. que é o próprio Jesus para você. Tudo falha. Tudo se esgota. Tudo termina. Ele não. A gente volta já, depois do intervalo. Amém. Obre-me com Tuas mãos. Vem me esconder, sem dor, se o trovão e o mar se erguendo vêm. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas, Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Tu és meu Deus. Eu sei que Tu és Deus. Tu és meu Deus. Descansarei em Ti, Senhor. Eu descanso em Ti, Senhor. Eu sei que Tu és Deus. Minha alma está segura em Ti. Estabes bem, que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vêm. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas, Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o trovão e o trovão e o mar se erguendo vêm. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas, Tu também és rei. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Eu sei que és Deus. Eu sei que és Deus. Eu descansarei. Eu descansarei. Se o trovão e o trovão e o mar se erguendo vêm. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas, Tu também és Deus. Eu descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vêm. Sobre a tempestade eu voarei. Sobre as águas, Tu também és Deus. Eu descansarei, pois sei que 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 és Deus. Bom, então a gente faz o seguinte. Sobe a ficha técnica e o programa acabou. Maravilhoso! Glória a Deus, amiga! Por favor, senta aqui. Vamos lá. Wanderson Ferreira, Graziele Maia. Que lindo! Glória a Deus! Glória a Deus, amém. Ele é tudo de bom, né, gente? Ele é. Ele é tudo de bom. Eu conheço Wanderson há muito tempo e eu estou há um bom tempo falando, amigo, nós precisamos fazer alguma coisa voltada para os jovens da nossa igreja. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí surgiu o desejo do nosso coração de fazer esse vlog no YouTube e também a nossa página no Face. Está aí o endereço no vídeo para você poder ver e interagir. Participar. Muito legal. Eu, meu irmão e ele. Somos nós três, né? Ele cuida... Meu irmão cuida da produção. E eu queria, Márcia, mandar um beijão bem rapidinho para toda a galera de Itaguaí que está assistindo a gente, que a minha igreja está assistindo em peso, a 2ª Igreja Congregacional de Itaguaí. Que é a nossa igreja, né? Isso, a nossa igreja querida, nosso pastor também, pastor Sandro, e também um beijão para a Neide que está sempre nos abençoando, a Neide da Stage, que Deus te abençoe querida grandiosamente. Nós temos palavras para te agradecer por tudo. Agora, gente, é tudo de bom, né? Amém. Você, eu acho que você de casa que acompanha um pouquinho o espaço para mim me conhece, sabe quando eu gosto, eu gosto. Aí fica tudo muito claro. Cara, não dá para ficar... Eu não sei fazer aquelas caras de jacaré aí, entendeu? Aquelas caras assim... Ai, que coisa linda! Eu não sei fazer isso! Não sei! E a gente se sente honrado de ouvir isso de você, porque a gente tem tanto respeito por você, tanto carinho. Eu te conheço há tantos anos, né? Desde os meus 15, eu estou com 24 agora. Não precisa dar detalhes! Agora eu sou agradecida! Estão brincando? Estão brincando? Mas assim, o que que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Graziele e Wanderson, guardem o coração de vocês, guardem o coração de vocês em Jesus. Amém! Porque ele preserva o estado de vocês, nessa simplicidade, nessa legitimidade, nessa coisa tão legítima e tão pura e tão perfeita que agrada ao Pai. Glória a Deus! Guardem o coração de vocês nele! Porque não há nada mais inteiro do que um coração quebrantado nele. Quebrantado aqui, eu quero dizer, totalmente disposto a ele, voltado para ele. Então, ele preserva vocês e mesmo que vocês alcancem lugares altos, vocês vão estar seguros. Amém! Essa é a nossa oração sempre, né? Isso! Todos os dias. O Curta na Tela está aí para você dar uma olhadinha. Daphne é uma mãe capaz de fazer absolutamente tudo pelas três filhas. O medo de que sua filha caçula não consiga encontrar um bom homem sozinha faz com que ela secretamente coloque um anúncio da filha na internet. Ela começa a selecionar os pretendentes e essa situação cria um verdadeiro cabo de guerra entre as duas. E a garota não está nem um pouco disposta a seguir as recomendações da mãe. curta na tela. Minha mãe quer que eu case. Música Ó, as amigas já estão aqui, ó. Olha só. Olha só lá. Aí, ó. Já estão no assunto na nossa pauta hoje. no tema família sobre os cuidados da família com os idosos com Sandra Rabelo, coordenadora de projetos de extensão da UNAD, Universidade Aberta da Terceira Idade, UERJ, e a Luciana Gemal, psicóloga especialista em envelhecimento. Sandra, você no bloco anterior pontuou algo muito legal e legal assim, no sentido do ser importante, a respeito da violência que você trouxe dos idosos e fala um pouco mais disso pra gente que a gente pode abrir por aí. É. Já que é tão relevante o ponto. É, como você disse mesmo, é oportuno, Márcia, porque hoje a gente tem, infelizmente, dados estatísticos de denúncia contra a violência aos idosos e, infelizmente, esses dados, esses indicativos são intrafamiliar. Quer dizer, repercutem muito mais no interior da vida doméstica do que propriamente a sociedade. É claro que a sociedade ainda precisa reorganizar o pensamento sobre o envelhecimento. A gente estava conversando isso antes do programa iniciar. Isso é necessário, porque o envelhecimento, ele é muito progressivo no Brasil, ele foi muito rápido e, realmente, a sociedade não se preparou. Mas uma questão que, realmente, vale a pena a gente destacar, e você pontuou isso, é a questão da violência contra a pessoa idosa, que hoje avança fortemente. Eu pertenço ao Conselho Estadual de Defesa da Pessoa Idosa e a gente recebe do DISC-100, que é um número nacional, o DISC-100 Brasília, essas denúncias para o Rio de Janeiro, onde estamos localizados, e as respostas são muito ruins. São idosos em cárcere privado, são idosos que não estão sendo atendidos nos pequenos procedimentos de manutenção da sua vida. São idosos que sofrem, como a Luciana colocou, negligência. São aspectos de violência do ponto de vista psicológico, como, por exemplo, para uma mãe, você não está bem para sair. Isso já é uma violência psicológica, porque já vai fragilizando a pessoa e tirando, até como você, o termo que você colocou, que é o nosso tema da conferência esse ano, a Conferência Nacional, o empoderamento da pessoa idosa. O que nós temos que fazer enquanto cuidadores, né, familiares ou não, é empoderar a pessoa idosa, é dar garantia para que ela esteja em sociedade, trabalhando, trocando ideias, ajudando, cuidando dos netos, nos afazeres domésticos, passeando com a família, isso é empoderamento. E quando você recebe dados de violência tão gritantes quanto os que temos recebido ultimamente, nesses últimos anos, isso nos faz refletir a necessidade de fazer mais, né, de estar num programa como esse seu, que tem um alcance importante, e discutir, dialogar com a sociedade sobre a violência contra a pessoa idosa, que é dramático. E, assim, provocar mudanças. Mudanças, exatamente. Eu acho que isso é muito importante, porque num movimento como esse, alguém pode, Luciana, está pensando o seguinte, não, eu violência, como assim? Jamais. Eu só digo para o meu pai que ele não pode mais isso, que ele não vai fazer isso, que ele tem que comer isso, que ele não tem, não é? Então, eu só faço isso, mas isso como assim? Eu não sou uma pessoa que viva essa dinâmica de violência. E não percebe quando você tutela essa pessoa, você desapropria ela do seu desejo, do seu direito, é também uma forma de violência, né, Luciana? Exatamente. E ela pensando que ela está cuidando. Porque quando ela acha que está preservando, que ela está ditando o que ela deve fazer, ela perde essa pessoa. Então, como a gente estava conversando, a comunicação fica truncada. Eles, não há uma fluidez de compreensão dessa fase que cresceu e cresceu rápida. Exatamente. E a gente não tem esse preparo para lidar com. Então, nos cursos mesmo, os próprios cuidadores que auxiliam a vida desse idoso, que também é um processo, né, Sandra? Porque o idoso, realmente, ele tem dificuldade de aceitar alguém a dizer o que ele deve fazer. Ele aceita um pouco mais a família, porque a família, por um entendimento a nível de saúde ou a nível de segurança mesmo, ela assume, mas ela assume com essa autoridade. E aí ele perde autonomia. E aí ele vai se isolando, ele vai silenciando e outras coisas vão se desdobrando. Por quê? A gente precisa de um idoso funcional e ativo. E para ele se tornar funcional e ativo, ele tem que, de alguma maneira, pertencer a um grupo, né, continuar as atividades, receber um auxílio que às vezes precisa de um processo. E aí a gerontologia, ela entra com esse conhecimento dessa fase, juntamente com os geriatras que têm o conhecimento dessas patologias. E a gente, nessa conversa que é ampla, a gente precisa conversar com a assistência, precisa conversar com os médicos e com todos os profissionais que demandam uma saúde íntegra. Porque às vezes a gente ouve um clínico e às vezes a gente precisa passar pelo clínico, pelo órton, pelo físico, inclusive pelo psicólogo, que é a pessoa que entende emocionalmente o quadro fragilizado emocional daquele idoso. E, de repente, até a falta de orientação dessa família de como que eu ajo. Eu estou fazendo, pensando que está certo. E se a gente for olhar por uma ordem maior, ela está violentando o direito desse idoso, né, a saúde emocional e física, porque o idoso parado, ele fica limitado. Ele perde o interesse e o sentido de vida dele muda. Então, é algo muito oportuno a gente estar falando, que quando a gente não sabe lidar com isso, por que não buscar uma ajuda? Por que não procurar um órgão que auxilia, que orienta, que dá um norte? Porque dentro desse norte, você acaba desdobrando para outros lugares que te ajudam a compor esse cenário que é novo. e que, às vezes, as pessoas associam muito e infantilizam, papai virou uma criança. Esse é um outro aspecto da infantilização. E como você mesma colocou no exemplo que você estava dando antes do programa, essa questão da aceitação, de que você era uma pessoa com autonomia e que você vai perdendo autonomia em decorrência do avanço da idade, é também difícil de entender. Verdade. É tão difícil de entender por parte do idoso como da família. Exatamente. Porque você está num outro processo e a aceitação dessa perda de capacidade funcional não é fácil para ninguém. Ainda mais para a pessoa idosa, como você falou, aquele senhor que você comentou, do seu condomínio, que hoje é uma pessoa quase que dependente de afeto. É isso que eu estava conversando com as meninas aqui antes de começar o programa que eu vi uma cena de um idoso que ele conversou comigo e disse para mim que ele tinha uma vida e que um dia teve um problema cardíaco e os filhos decidiram tirar essa vida dele. Exato. Olha, a expressão foi essa. Eles tiraram a minha vida. Quer dizer, o meu cotidiano, o que eu fazia que era bom, que eu gostava. O meu sentido de vida, né? O meu sentido, a minha, né? Eu fui... Aquilo foi tirado de mim. E agora ele disse que agora eu estou aqui, olhando nada vezes nada, entende? Então, aí eu queria pensar com vocês, pensar com você de casa o seguinte, que olha como é que é que de repente o cenário começa a ser colocado diante da gente e a gente acha que o problema estava lá na velhice. Agora, quando eu trato essa velhice de forma equivocada, errada, quando eu tiro todo o potencial dessa velhice, que essa velhice tem, o que é que causa, não é? Por exemplo, quando eu chego e eu digo, você não pode fazer, ou então eu te desqualifico, gozando de você, não é? Brincando com o que é sério, que não pode ser tomado por aquela brincadeira. Quando eu te desqualifico dessa maneira, em algum momento eu também estou provocando uma resistência. E aí eu, é muito mais fácil diante dessa resistência, quando eu sou, o idoso ele é afrontado, ele é desqualificado, ele é gozado, não é? Aí ele é infantilizado, aí eu chego e digo assim, você é difícil de lidar. Olha como é que eu jogo sobre a velhice um papel que ela não tem. É, exatamente. Um rótulo sem quadro ali, né? É uma culpa que o envelhecimento não merece, porque envelhecer é natural. Sim. É um processo de qualquer ser vivo. A sociedade tem que trabalhar essa questão, até porque as pessoas não se veem velhas, elas não conseguem... Velho é o outro, eu nunca vou ser velho. Velho é o outro, ele é velho, eu não serei velha. Essa falta de entrosamento sobre o processo de envelhecimento como um processo natural é que é necessário que a gente esteja discutindo aqui, por exemplo. Se faz necessário a gente discutir esse processo. Porque ele te leva essa reflexão sobre a tua vida de hoje e o que vai ser a tua vida amanhã. É uma responsabilidade, né? Você vai ser uma velha amanhã, um velho amanhã. Como você se vê daqui a 10 anos. Isso a gente tem que ter esse conceito. O que você tem feito para ter um envelhecimento e uma vida ativa com menos dependência, né? E isso fala-se... Vem-se tanto a qualidade de vida. Exato. E qualidade de vida é o quê? É só comer bem? É só fazer exercício? Não. Tem uma implicação enorme frente a essa qualidade de vida. Que inclusive o lazer, né? É o crescimento pessoal, a liberdade de falar o que pensa, de agir, de ir e vir. E hoje a gente tem aí... Não tem como não falar do cuidado, porque falar de idoso tem um tripé, né? Que é a família, o cuidador e os profissionais que estão ligados a isso. Então a gente tem que estar sempre falando sobre isso. Porque esse cuidador pode tornar a vida dele funcional. Muitos acabam indo para a ILPI, para casas de repouso, porque há uma resistência desse idoso em aceitar esse processo que às vezes a família toma a frente e ele fica sem voz de novo. E aí ele aceita, porque todos os lados são difíceis. Mas quem que persevera com ele para juntos tomarem uma atitude? Eu tenho um exemplo da minha mãe. Quando a minha avó, por parte do meu pai, ela ficou perambulando pelas casas dos filhos e definhando, definhando, definhando. O médico, segundo o que foi, pelo menos que veio a mim, foi que ela deveria ter no máximo uns seis meses de vida. E minha avó foi lá para casa, minha mãe disse, não, vamos lá para casa. E colocou a minha avó, quando ela entrou, tinha um quarto preparado para ela, arejado, com máquina de costura, que ela costurava. E os netos todos ali, todos em volta, e aquela alegria, aquela brincadeira, janela aberta, ela olhou aquilo. Isso é para mim? É. E aí ela ficou meio que deslocada daquela situação. Você tira tanto da pessoa, que para ela se adaptar novamente... Ela acaba acreditando que ela não é capaz mais de alcançar ou de fazer nada. A máquina de costura, ela olhou e disse, mas eu não costuro mais. Como assim? A senhora fez isso, a senhora falou, lembra disso, lembra daquilo? Lembro, pois é. Olha, viveu, foi muitos anos de vida. Ótimo. Ótimo. Muitos anos, muitos anos. Participando da vida dos netos, dando ideia, sendo ouvida. As suas sugestões eram acatadas. Não, Deli, não faz assim, não. Faz assim. E boa ideia, exatamente. Gente, não tinha pensado nisso e... Olha, foi tão prazeroso tê-la conosco. E esse processo que você comentou é o que a gente chama em gerontologia de pular etapas. Perfeito. Ou seja, você tirar aquela oportunidade da pessoa ainda executar aquela tarefa e botar um cuidador para fazer isso, quando ainda não é necessário, tirando essa autonomia da pessoa. E aí você vai levar essa pessoa à fragilidade e à doença. Porque sem essa possibilidade de autonomia, de lavar um pequeno pratinho, uma pequena roupinha, auxiliar a família nas tarefas domésticas, isso é fundamental para a execução do seu dia-a-dia. Você falou uma palavra que eu acredito ser de uma extrema relevância que, de fato, agora essa acende uma luz. Eu acho que é um holofote, assim... Você disse assim, você tira dessa pessoa. Então, assim, o quanto é que, de repente, qualquer atitude nossa que a gente está fazendo, que não está se dando conta, está tirando da pessoa uma etapa tão preciosa. Uma etapa importante. Exatamente. Uma etapa importante, que é ser útil, estar útil no seio familiar, executar suas tarefas de vida diária e manter a sua vida saudável, como a Luciana colocou. Sim, sim. Você só vai poder, de repente, fazer isso quando a pessoa já está em fragilidade ou está com uma doença degenerativa cognitiva que realmente não opera mais no concreto. Aí, sim, cabe um cuidador, cabe um auxílio de um profissional ou até da família bem preparada. Mas, enquanto a pessoa desenvolver essa pequena autonomia do dia a dia, deve ser garantido a ela que ela faça isso. Olha... Bom demais, né? Você sabe que é por isso que assuntos como esse a gente tem que continuar, continuar falando, trazendo. Vale super a pena. Já, já, no nosso espaço feminino, Chef Andrea Lopes com a nossa sobremesa. Então, garante uma sobremesa fresquinha para esse verãozão? Sim, super fresca, saudável, misturar o doce com ácido, com cítrico, né? Digamos assim. E vitamina C. Uau! Tudo de bom daqui a pouquinho, depois do intervalo. Voltando com o nosso espaço feminino, a Chef Andrea Lopes já contando aqui também, porque o assunto é assim, né? Ele sai da sala, vem pra cá, porque a gente hoje, na pauta família, a gente tá pensando nesse lugar desse idoso e os cuidados da família com os idosos. E é tão legal, né? Quando a gente permite que o outro seja o potencial de toda a sua singularidade, seja tudo que é possível que essa pessoa seja e a gente consiga trocar. É tão legal, tão bom. Hoje em dia, eu percebo isso, até vocês falando assim, eu tava percebendo, né? Quantas pessoas, né? Távamos falando isso, você voltando pra cá. Como isso foi deixado de lado? Essas coisinhas tão bobas, mas que fazem uma diferença lá na frente, de família, de vós, enfim. A gente acaba não tendo nem história, né? A gente não para pra ouvir a história. É verdade. Você veio da onde? E respeito até, né? Nasci ali. Era um capim que nasci. É teu respeito com os mais velhos. Pois é. Você ouviu... Olha, eu sou da época. Olha como é que eu sou antiga, gente! Para, Marcia. Você falou que eu não ia falar a idade. Olha, super, Bruno. Quanto tempo! Ai, Bruno. Não, mas olha só, sério mesmo. Eu, eu fui orientada da seguinte maneira. Chegar com a minha avó e pedir a benção dela. Até hoje eu passo. Entendeu? Benção, vó. Eu entrava em casa e pedia a minha mãe, benção, mãe. Benção, pai. E aí, meu pai chegava, Deus te abençoe, minha filha. Minha mãe chegava, Deus te abençoe. Eu pedia a benção dos meus filhos. Peço até hoje. Até hoje eu passo, mãe. Benção, tio. Agora, hoje a gente entra em casa... O quê? Engraçado, eu falei isso um tempo atrás. A gente está se perdendo. Existem valores preciosos, princípios preciosos que a gente precisa rever aí. É, meu filho, devido a benção, até hoje, meus pais, ele toma também. Não toma a mim, né? Fala, e aí, mãe, tudo bem? É a atualidade, né? É a nova roupagem de benção, pai. É, mas assim, eu ainda consegui, nós ainda conseguimos passar uma criação de respeito, muitos valores, sabe? Ah, com certeza. Isso é maravilhoso. Histórias, né? Que é tão... Como é que se diz? História de vó. Muito gostoso, né? Um dia desse eu sei que você tem família nessa coisa de culinária e tudo. Traz um dia uma receita de família pra gente aqui? Sim, trago sim. Traz uma memória, assim. Tá. É, é, é. Um gostinho de... Isso, isso, um gostinho de... Trago sim. De jeitinho. Agora vamos com a nossa chefe, André, com a nossa sobremesa. Bom, já que descontraiu, né? Hoje eu vou fazer uma sobremesa, como sempre, rápida, né? Uhum. Mas eu vou ser suave. Sim, eu vou utilizar açúcar mascavo, na verdade eu vou fazer uma calda, tá? Vou utilizar açúcar mascavo, mel, manteiga, manteiga sem sal e o suco da laranja. Tá. Ideal que seja espremido na hora, porque ele tem a... Que mantém a vitamina, tá? Uhum. O ácido que eu vou servir com sorvete, aí dá uma quebrada, tá bom? A manteiga, manteiga de preferência sem sal, tá? Aqui eu usei 50 gramas, assim, pra a calda que eu tenho tempo ficar bem reduzida. Se você achar que é muito, eu tiro. Não esquecendo que os contatos da nossa chefe André Lopes estão no vídeo, assim como de cada convidado durante a entrevista. Assim... Porque a manteiga sem sal, mais ou menos, eu usei aqui umas 30 gramas. Eu botei 50, mas vou usar 30 com a quantidade que eu tenho ali, pra fazer mais rápido também. Não sei nem se eu vou utilizar o suco de laranja, mas depois eu passo a receita inteira, porque essa calda dura mais de uma semana. Aqui é porque a manteiga sem sal, pra que ela não queime, tá? É usado muito porque vem a francesa, né? Mas aí, como a gente já sabe tudo, a gente acaba fazendo uma releitura de tudo isso. Açúcar mascavo. Olha, gente, aí, sinceramente, essa daí eu não sabia que a culinária, então, francesa, usa açúcar, manteiga sem sal. Eu uso principalmente em confeitaria, que no caso aqui a gente tá fazendo uma calda, mas enfim... Que chique. Eu usei muito em confeitaria. É porque geralmente eu faço a área mais salgada, é a que eu gosto mais, mas também faço a sobremesa, né? Açúcar mascavo, quanto de açúcar mascavo você tá usando? É 100 gramas aqui, tá? Ela substitui, como fala, o açúcar branco, porque é mais saudável, já tô usando manteiga. Você tá fazendo como se fosse uma caldinha, né? Isso, é uma calda mesmo. Aqui também vou utilizar um pouco mel, só pra dar textura também. Aí eu diminuo o açúcar, né? Uhum. Laranja eu vou botando aos poucos. Vamos botar logo tudo. É porque como a laranja é ácido, o doce quebra a acidez dela. Já ficou, começou a ficar perfumado. Ah, o perfume, né? Não, o perfume do açúcar mascavo com a manteiga já dá um perfume maravilhoso, né? Aqui também quem quiser pode usar um licor, que é a... Se me passa o suco, Márcia, por favor. Passo. Você pode usar o licor, porque o licor ele é a bebida, o álcool é volátil, né? Fica saboroso a beça, porque eu já vou adicionar, tá? Senão ela vai queimar. Ó, vou aos poucos. O cheirinho da laranja. Uau. Vou precisar de você já já. Fala. Gente, olha, parece até... Olha, tinha que ter assim, uma pessoa assim, pra desenvolver esse... Essa coisa da TV ter esse... Possibilidade de levar pra você esse... Cheirinho. Porque tá muito cheirinho. A calda, ela vai ficar um pouco escura, mas com o gostinho da laranja, tá? Porque ela vai ficar escura por causa do mel e do açúcar mascavo. Mas era isso mesmo que eu queria. Enquanto ela... Olha, você não vai pedir pra eu fazer uma coisa difícil, não, né? Tá com medo. Tem que ser tão bonitinho. Vamos lá, vamos com medo mesmo, né? Olha lá, hein? Eu confio, hein? Três anos. Eu confio. Não, vamos lá. É que você é chefe, né amiga? Não, é só mexer, é só a redução que eu preciso, tá? É isso aqui. Tá bom? Tá. É só ir mexendo aqui. Já diminui o fogo. Ah, então eu vou mexendo, tá? Isso, só isso. Tá bom? Olha. E quanto mais laranja, mais tempo demora pra reduzir. Olha, ela com medo de me passar o bastão. Não, não tem medo não. Centralizar aqui, né? Aham. Ó, deixou tudo preparado. Vamos ver aí. Deixou tudo preparado. O que eu vou fazer aqui? Eu vou... Só pra dar um saborzinho e decoração também, vou ralar a laranja. A casca da laranja tá higienizada, tá? Só vou ralar a parte vermelhinha, a laranja mesmo, porque a parte branca ela amarga, tá? E dá um gostinho bom, né? A casquinha, a raspa da laranja, assim como a raspa do limão siciliano. Já tá engrossando aí? Aqui? Tá. Assim, devagar, né? Tá, mas tá. Você sente nas bordas, tá vendo? É. Olha amiga, você sente nas bordas. É, quando começa a ficar um pouquinho grosso, não tá tão líquido, né? Digamos assim. Então, já que a gente tá nesse momento, você que tá fazendo aniversário hoje tá com a gente, você tá me vendo aqui nessa calda. Felicidade. Pra você é o texto que tá aí no seu vídeo. Todavia, Deus que é rico em misericórdia. Misericórdia aí é amor recede, aliás, é a palavra recede, que é amor leal. Pelo grande amor com o que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos, não são por obras. Efésios capítulo 4, aliás, capítulo 2, versículos 4 e 5. Já estamos aqui. Já reduziu? Não, reduziu, reduziu, não é assim que a gente pode dizer, mas... É. Mas já está assim, já entrando num... Não, preciso dessa. Isso aqui não... Não incorporar. Então tá ótimo. E agora, essa... Esse processo aqui é assim mesmo, viu, miga? Com lentinho. É, já tá quase bom já. Já tá quase bom? Aí também pode botar uns pauzinhos de canela, entendeu? Ah, é. Esse ralador aqui realmente não me ajuda. Mas assim... Chefe, até que ponto a coisa não fica muito assim, não brigam muito os... Os... Sabores? Os sabores. Porque às vezes eu fico com medo disso. Ah, tem que saber... Muita coisa... Harmonizar, né? Aí acaba... É. Acaba não... Você não sentiu o gosto de nada. Colocou todo mundo. Uhum. Colocou canela. Colocou... É... Cravo da Índia. Colocou... Não, cravo é... Colocou aqui. Não, tô falando assim, num contexto geral. Coloca tudo e cadê? Deixa eu ver mais. Quem é quem? Cadê o óleo? Né? Onde tá o óleo? O queijo que já tá bom. Na sobremesa. Tá vendo? Ela fica assim... Já tá, ó. Ah... Aí conforme ela esfria, ela também já reduz mais ainda. Já vai também um pouquinho... Ainda tem uma semana pronta, né? Não faça isso, tá? Não tá tão quente. E aí? Ela já deu uma incorporada? Já. Hum... Já deu uma incorporada. Agora as casquinhas que eu não tenho um negócio muito... Tá, mas vamos. Você vai montar... Como é que é? Vamos deixar pro outro bloco? Sim, vamos. Pode ser, então? Pode, pode. Vamos pro intervalo com a nossa calda e voltamos já já. Tanto que é o nosso espaço feminino, o último bloco. Chefe, Andréia, vamos lá pra nossa calda. Vamos finalizar? Vamos. O sorvete você usa da sua preferência. Isso. A gente tá aqui com um cremíssimo. É uma calda, ó. A textura, conforme vai esfriando, ela vai ficando um pouquinho mais espessa. Mas o ideal é que fosse quente mesmo. Eu gosto dessa doideira do quente com gelado. Fica caramelo, né, Marcia? E agora a nossa raspinha de laranja em cima. Uhum. Uau, 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 uau. Aí, tudo de bom? Tudo de bom? Chefe Andréia Lopes. Obrigada, amiga, por estar aqui com a gente. Botei a laranja porque, como levou laranja, né? Vamos brincar aqui, Marcia. Deixa cair. Isso. Deixa cair. Deixa cair. Ó, a cartelinha com o que você precisa. Tá aí no vídeo. Vamos lá. Chefe. São seis laranjas. Na verdade, eu usei três aqui porque eu reduzi, tá? Uhum. Pra que ficasse pronto mais rápido. Um sorvete de creme, são duas bolas. O sorvete fica da sua preferência. Açúcar mascavo e mel. Mãe. Reduz. Tô bem. Reduziu. E pronto. Pode fazer também com frutas vermelhas. Opções tem várias, né? A gente conta sempre com você, tá, amiga? Você é sensacional. Obrigada, Marcia. Agora, eu quero agradecer demais a Luciana Gemal, psicóloga especialista em envelhecimento. A Sandra Rabelo, nossa coordenadora de projeto de extensão da UNAT. Obrigada, meninas. Eu espero que o pessoal de casa entre em contato com vocês pra muitas orientações, ok? Com certeza. E é muito bom tê-las aqui. Eu gostaria que vocês voltassem quando puderem, é claro, pra gente dar continuidade a esse assunto. Vai ser um prazer pra gente. Com certeza. Pode contar, né? Pode contar pra gente. Tem muito o que dizer, não é? Ah, tem esse assunto. Temos muito o que dizer, não é? Pensar, dialogar, não é? Isso, isso. Obrigada mesmo. Obrigada. Graziele, eu quero muito agradecer vocês por estarem aqui. Eu quero muito agradecer, Wanderson, por você estar aqui também. Imagina, eu que agradeço a oportunidade, o espaço, tá? Tá divulgando nosso trabalho. É um prazer imenso. Tá bem? Obrigada mesmo. Espero que vocês voltem. É sempre uma honra. É sempre uma alegria estar aqui com você, né? Você vai fechar? Você é minha amiga que mora no meu coração. Você vai fechar o programa pra gente? Vou fechar. Então vamos lá. Com bálsamo. Com bálsamo. Vamos lá. Fica com Jesus. Paz. Bálsamo. Que cura? Eu quero dizer. Eu quero teu bálsamo que cura Eu quero teu bálsamo, Senhor Queremos teu bálsamo, Senhor Bálsamo que cura Eu quero teu bálsamo que cura Eu quero teu bálsamo, Senhor Queremos Teu bálsamo, Senhor Existe dor que o homem não pode curar Existem feridas no interior Somente o Teu sangue pode lavar meu coração Queremos ser... Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Mais, mais paz de Deus pra mim